São notícias, são notícias, necessitam-lhes agora, de unidade de estima. Nós, queríamos meter-vos com a ideia. Vocês não ouviram uma única palavra minha a respeito do Mano Fernandes. Neste processo todo, que não tinha nada para ouvir, fomos isentos, fomos sérios. A verdade é para alguém que está preocupado com o nosso filho. Nós, o nosso cantinho, são tantas que ficam de lá, como vocês sabem. Mesmo assim, há sempre alguém que está preparado para tentar estabilizar este governo. Sufletamente, está forte de vez unido, mais unido que nunca, e com o Manel solidificou-se realmente esta junção de boas rotais.